Se alguém olhar nos olhos e dizer que este ser Existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito, se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei, pode até sentir seu gosto Basta amar porque eu te amei Não acredito, te querer é meu castigo E você tem que suportar e lembrar até na hora E o outro te trocar, ele te fizer carinho E você sentir tensão, vai doer mais que respira Se não for a minha mão Não acredito que você possa tentar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você E o meu destino é ficar perto de você